Bom, agora que a tampa já está com o problema da rosca resolvida, eu já mostrei isso no 460, mas eu vou mostrar de novo, no 190, porque as peças aqui são praticamente iguais. Se para tirar o injetor você fizer isso, você vai quebrar ele na hora, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar ele com um alicate e forçar ele para cima assim. Nunca você pode fazer uma alavanca nessa peça aqui. Eu remontei algumas coisas depois que eu limpei, porque são normalmente os erros mais comuns que você pode cometer. Aí você vai tirar o... esse aqui é o gicle de ar, ele é 175, tá? O gicle de gasolina, ele fica aqui dentro da cuba. Ele é um gicle diferente do... tanto o de ar como o de gasolina, eles são diferentes do 460. Tá? Mas eles são parecidos com o do 495. Na verdade é igual o do 495. Aí eu... normalmente eu ia dizer para você fazer isso daqui, que a tua... o teu tubo emocionador, ou a tua flautinha, enfim, ela cairia na tua mão. Essa seria a situação ideal. Mas de cada 10 vezes que você for desmontar o carburador, provavelmente isso daí vai acontecer uma. E é normalmente quando você souber como é que você tem que remover ele corretamente. O... na verdade ele vai ficar preso ali, você não vai conseguir tirar ele de jeito nenhum, você não pode ficar batendo, nem fazer nada. Então aqui vai a minha dica. Esse daqui é um parafuso auto atarrachante. Esse daqui, especificamente, ele é de um kit que você encontra em auto peças para prender a forração de porta de fusco, a brasília. Então vem ele e vem um monte de tampinha. Então é a medida mais ou menos que você vai precisar. Se ele estiver travado, se o tubo emocionador estiver travado ali, você vai colocar ele aqui, dá uma apertadinha bem devagar, só para começar a soltar ele. Ele vai tentar fazer uma rosca no tubo. E aí você vai virando devagarinho e puxa o tubo. Saiu na mão, você praticamente não danificou nada aqui, não estragou a rosca. Então você tem o tubo, que nesse carburador é o F73, o meu gicle principal é o 122 e o gicle de ar é o 125. Alguns detalhes também que o pessoal às vezes fala, pô, eu não vi tal coisa. Aqui do lado fica o gicle de lenta, nesse carburador. Aqui do lado fica o gicle de lenta, tudo no corpo. Nesse carburador todos os gicles ficam presos no corpo. O de lenta do meu carburador é 47. O meu é um no 1.090, não significa, dependendo do modelo do teu carro, isso aqui vai estar bem diferente. Tá bom? Então meus gicles estão separados ali. O que sobrou aqui no corpo do carburador? Como eu já expliquei no outro. Aqui está a cuba, aqui está a entrada do combustível, aqui é onde fica o tubo emocionador. Se você ver, vai espirrar óleo ali por baixo, ele está vazando por ali. Por quê? Porque a gasolina entra por aqui e aí vai acontecer aquele princípio que eu já expliquei mais detalhadamente no do 460. Se você não viu agora, é uma boa oportunidade para que você veja. Aqui tem um furinho, ó. Aqui tem um furinho. E se eu jogo por esse furinho, vaza lá dentro da cuba também, tá? Então, não esquece desse furinho por enquanto. Aqui é o respiro do circuito de lenta. Então, ele vai vazar aqui, no buraquinho do gicle de lenta. Todos esses furos são importantes que você tenha certeza que estão todos desobstruídos. Aqui é o que desce, está vendo vazando por aqui? É o que desce do gicle de lenta. Então, ele desce bem pela frente aqui do carburador. Dá até para ver o caminho, como se fosse um esqueletinho que ele faz aqui. Ele sobe aqui, ele vem para cá, ele passa aqui por trás e chega aqui na parte de baixo do alojamento do gicle de lenta. Esse é o tubo mais importante que você tem que manter desentupido para que você tenha uma marcha lenta e uma progressão perfeita. Esse caninho maior, ele vai fazer parte de um sistema de respiro, que ele vai acabar puxando um pouco do ar que está vindo do respiro do cárter, para que o ar que está circulando naquela ventilação positiva do cárter, acabe entrando parcialmente aqui, uma boa parcela dele e queimando. Está certo? Então, aqui está praticamente, a gente já identificou todos os pontos importantes. E aqui, claro, é onde vai o alojamento do injetor. Aqui não tem praticamente segredo, ele começa a vazar aqui embaixo, está vendo? Então, isso daqui vai ser só fazer a montagem no sentido inverso da desmontagem. Aqui existe um número 22. O que seria esse 22? O meu 1.500, aquele que tem um carburador 460, ele veio originalmente com um carburador desse, só que por ele ser 1.500, o diâmetro aqui era 24. E 4. Mas existe, eu já vi o 21, de repente, até menor, se for um carburador a álcool, que o combustível acaba sendo um pouco mais pesado. E aqui, por último, ficou a base do carburador. O que é bacana desse carburador? Normalmente, todo o desgaste que acaba condenando o carburador, fica na base. E aí você tem que mandar o carburador para a retífica, eles vão embuchar isso aqui tudo de novo. Como a base desse daqui, ela sai, você pode substituir essa base por uma outra que já esteja recondicionada. Então, o que dá para você fazer de manutenção nessa, além de uma substituição que normalmente não é necessária? Você pode pegar um pedaço de vidro, um pedaço de vidro, colocar uma lixa de ferro, uma lixa d'água número 100, e dar uma apleinada aqui, se você perceber que você tem alguma irregularidade. E nesse lado aqui também. Uma coisa que no 495 não ficou muito claro. Aqui, em qualquer carburador praticamente, o parafuso da mistura, ele fica sempre no nível, no mesmo plano da borboleta do primeiro estágio, e bem próximo ali ao coletor de admissão. É praticamente uma das partes mais baixas do motor. Então, nesse carro em particular, você olhando o motor de frente, ele fica aqui do lado esquerdo. Por que eu não soltei essa peça aqui, vocês podem estar perguntando? Porque essa peça é o atuador do diafragma de aceleração. E dependendo da posição que você colocar a porca e a contraporca aqui, você vai conseguir um volume maior ou menor de injeção. Você vai conseguir alterar a injeção e você pode ter um solavan com alguma coisa. Eu não alterei porque, na verdade, você não precisa desmontar isso daqui para limpeza, da forma que a gente consegue fazer. Então, só para ilustrar, a mistura de marcha lenta vai entrar por aqui. Se você jogar aqui, você vai ver ela saindo pelo parafuso da mistura, que foi retirado aqui. Tá bom? E aqui, se você abrir, é que esse aqui está bem carbonizado aqui. Aqui você pode ver os... Deixa eu ver por onde eu vou jogar por aqui. Aqui você vai poder ver os furos de progressão. Eles estão logo abaixo do furo do parafuso da mistura. Tá certo? Eles estão logo abaixo do furo do parafuso da mistura. Então, agora eu só vou fazer a montagem do carburador. A montagem vai seguir naquele... Aqui eu arranquei o difusor. Arranquei o difusor para limpeza. O difusor sai. Dependendo do modelo que você tiver de carburador, muda o modelo do difusor. Isso daqui é uma coisa que, na verdade, você não precisa ficar se preocupando em trocar e nem nada. Ah, uma coisa que eu esqueci. Lembra desse furinho aqui? Ele vem para cá. Aí, arodo. Esse aqui é o gicle do alimentador suplementar. Pô, o que é isso? O alimentador suplementar. É só esse caninho aqui, ó. Por aqui dá para ver melhor. É só esse caninho aqui, que quando o motor estiver em uma situação de potência máxima, que você estiver acelerando ele muito, e o vácuo que estiver ocorrendo aqui nessa parte de cima do carburador, a gente não está falando do vácuo no Venturi, a gente não está falando do vácuo embaixo da borboleta. O vácuo na parte aqui da admissão do ar no carburador só vai ser o máximo quando a potência do motor, o motor estiver sendo exigido ao máximo. Então, por toda aquela tubulação, que na verdade é só um sifão que vem até a cuba, você acaba tendo uma comunicação com esse caninho e ele acaba, ó lá, está vendo o jatinho? E ele acaba aspirando o combustível. E esse jiclezinho aqui é a restrição que você tem para limitar a quantidade de combustível, dependendo da montagem do teu carburador e da potência do teu motor. Se por algum motivo você tampar isso, ou se isso aqui estiver obstruído, o carro vai ficar muito fraco quando você estiver em uma subida, ou quando você estiver em estrada acima de 3.000 RPM, ele vai ficar uma... uma portada.